Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Ponjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garrafa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E segurar o chão Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garrafa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecular o chão Recolher o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar o trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cama Recolher a garrafa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecular o chão Obrigado.